A sétima exposição especializada da raça foi o destaque da Divina Expo, principal evento agropecuário da cidade de Divinópolis, região do Centro-Oeste Mineiro. Teve expositor testando marchadores para a Nacional, muitos duelos na pista e até um leilão chancelado pela ABCC-MM. Famílias inteiras foram conferir a beleza e a marcha dos marchadores durante a sétima exposição especializada da raça em Divinópolis, um evento promovido pelo núcleo do Centro-Oeste de Minas. Os animais que estão sendo julgados aqui, animais de primeira linha, as grandes áreas de Minas Gerais estão nos prestigiando, tropas do sul de Minas, tropas da Grande BH, Alto Paranaíba e o Centro-Oeste Mineiro, então a grande festa no nível altíssimo. A exposição especializada do Mangalarga Marchador foi realizada durante a Divina Expo, evento de muita tradição aqui na cidade. Na pista, 164 marchadores, vindos principalmente do Centro-Oeste Mineiro e do Sul de Minas. Animais de ótima qualidade que impressionaram até os árbitros. A exposição, além do excelente número de animais, o nível também muito alto, né? Então, uma briga dura aí para a classificatória, para essa festão que está vindo aí, que é a Nacional, né? Vanderlei Marques veio de Alfenas e trouxe três animais já classificados para a exposição nacional. O motivo? Testar os animais e éguas antes do maior evento da raça. Como a gente está perto da Nacional, é mais perto para a gente acabar de fazer uma seleção, para a gente ver se a gente está no caminho, para a gente encaixar lá na Nacional. Porque como é mais difícil, então aqui é uma seleção para a gente ver se realmente vai dar certo. Uma mulher se destaca no Centro-Oeste Mineiro. É a jovem Clarice Moser, do Aras Moser, de Onça do Pitangui. Eu sou apaixonada por cavalo desde criança, mas eu nunca pensei que fosse tomar essa proporção toda, que a gente fosse fazer esse sucesso todo, de ir para a pista, ser premiado, de ter animais em casa, que é campeão nacional, entendeu? Na pista, as categorias foram bastante disputadas. O campeonato de égua teve oito animais de muita qualidade de sela. E a égua Favacho Alarida foi a campeã. A definição em favor da égua da primeira posição foi um pouquinho ainda na dissociação, ligeiramente, mas fazendo a sintonia fina do diagrama um pouco mais lapidada e um pouquinho mais de estabilidade na região da espada. É um detalhe, foi detalhe, porque todas as ruas muito bem adestradas, de boa montada, de boa até qualidade de gés de marcha, mas a primeira ainda um pouquinho mais lapidada nessa qualidade mais pura do gés de marcha, que é o diagrama. Outro evento de destaque durante a exposição foi o primeiro leilão Top Minas. Foram colocados à venda 32 lotes, entre coberturas, embriões, potros, cavalos e éguas. O leilão, chancelado pela BCCMM, foi considerado um sucesso pelos organizadores. E o momento mais aguardado por todos foi o resultado do grande campeonato no sábado. O julgamento começou com a morfologia dos grandes e, em seguida, com a marcha de cavalos e éguas. Entre as fêmeas, uma surpresa, a campeã das campeãs foi um animal bem jovem, que se destacou pela definição do gesto de marcha. O gés de marcha, a pureza do gés de marcha, aliado, mesmo sendo uma égua novinha, montada muito boa, muito bem adestrada, mas no tocante aí, a classificação mesmo, o gés de marcha é muito puro. E o resultado ficou definido assim. O grande campeão da raça foi Filé Narciso e o reservado, Apolo da Morada Nova. O título de campeão dos campeões de marcha ficou com Visgo Elfar e o de reservado, com Filé Narciso. Urca Forum foi a grande campeã da raça e Xispa Elfar ficou com o título de reservada. Já a campeã das campeãs de marcha foi Xispa Elfar, seguida pela reservada Herdeira da Alcateia. Um evento que marcou o centro-oeste mineiro e o público da Divina Expo. Sucesso total. Exposição fantástica, grandes criadores, grandes animais, grande público. E a cidade de Vinópolis recebeu essa proposta de braços abertos.